Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar o pessoal ingressar, dar uns minutinhos aí. Tudo certo, pessoal? Tudo beleza? Bem-vindos aos primeiros que estão chegando aí na sala, né? Coisa boa! A gente se vendo pelo menos assim, né? Tudo bem? Chegou a Aninha. Oi, saudade, Aninha. Tudo bem? Bah, nem fala, né? A saudade tá grande, grande, grande. Oi, Lenise. Tudo bem? Muito prazer. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa profissão aí maravilhosa que é das análises clínicas, né? Tá inserida aí dentro das análises. Oi, Ana Paula. Boa noite. Vitalina, boa noite. Graciela, olá. Tudo bem? Raquelzinha tá aí na área. Tudo bom, Raquel? E aí, meu povo? Tudo certo? Vanessinha, como vai? Michele, Isa, que saudades. Marlene, tudo certo? O pessoal tá entrando aí com tudo, né? Maravilha, Vanessinha. Fabiano, boa noite, Fabiano. Tudo bem? Eu vou me apresentar um pouquinho enquanto vocês vão entrando. Eu sou Hortência, sou bióloga de primeira formação, sou biomédica de segunda formação, habilitada em análises clínicas com especializações dentro da área do ensino, da docência, né? Pro ensino técnico com licenciatura plena em biologia e também tenho especializações em diversas áreas dentro delas, a imaginologia, enfim. Mas a minha habilitação dentro mesmo da biomedicina é análises clínicas. Eu sou professora, então, da Escola São Francisco, né? Da SEG, da Escola São Francisco, do curso técnico de análises clínicas e coordenadora desse mesmo curso também aqui na unidade de Caxias do Sul. E hoje eu decidi conversar um pouquinho com todo mundo a respeito dessa habilitação de análises clínicas, porque ainda tá um pouco, assim, obscuro, né? Quais são as atribuições do técnico de análises clínicas e, depois, eu vou afunilar um pouquinho mais esse assunto na atuação do técnico de análises clínicas nesse cenário dessa loucura que tá a pandemia. Que todo dia a gente leva um susto diferente. Acorda, pandemia, dorme com a pandemia. E a gente ainda não tem muito bem claro o que é isso, afinal de contas, quem é que tá trabalhando com isso, além dos técnicos de enfermagem, além dos médicos, além dos enfermeiros, além dos técnicos de radiologia. O que que faz o técnico de análises clínicas nessa loucura toda aí? Então, hoje eu vou esclarecer um pouquinho melhor. Então, pessoal, enquanto vocês vão entrando, eu vou anunciar um pouquinho sobre o que que é o curso de técnico de análises clínicas e como ele tá estruturado dentro da SEG, tá? Então, o que que acontece? O técnico de análises clínicas, ele é o braço direito, o esquerdo e as duas pernas do profissional graduado, que é o biomédico, o biólogo, que tem especialização em análises clínicas, e o farmacêutico bioquímico, que é o profissional também graduado, que atua também nessa área. Pois bem, o que que o técnico de análises clínicas faz, afinal de contas? Porque às vezes a gente ouve tanta coisa, tanta coisa, que fica meio confuso, né? Então, vamos esclarecer um pouquinho melhor, vamos elucidar esse mistério aí, porque realmente o pessoal do laboratório é meio misterioso, fica lá escondido, né? A gente só enxerga quando realmente, em último caso, a equipe de enfermagem, os técnicos, enfim, nos dão uma ligadinha lá pro laboratório e diz, olha, preciso de um help aqui, tá? O nosso curso técnico de análises clínicas dentro da SEG, ele tá estruturado de duas formas. Primeiro, o profissional técnico em análises clínicas, ele vai estar atuando em laboratório, portanto, de análises clínicas. Esses laboratórios que vocês fazem os exames de sangue, de urina, de fezes, sabe aquele exame que todo médico pede, o exame de sangue famoso? Então, aquele lá. Também estamos atuando nisso. Aliás, esse exame de sangue é uma das habilitações que o técnico tá trabalhando também dentro do laboratório de análises clínicas. Então, hoje, a gente tá preparando esses profissionais da seguinte maneira. Uma, a gente estruturou o curso de uma maneira fantástica, sendo que o profissional técnico em análises clínicas, ele sai com pelo menos três cartas na manga, num curso só, num pacote só, que é o seguinte. Flebotomista. Automaticamente, o nosso técnico já sai como flebotomista. Que nome feio! Será que a atuação é feia também? Não! Flebotomista é o famoso coletador de sangue, é aquele que faz a coleta de sangue, tá? Então, por exemplo, o técnico em análises clínicas, ele pode tranquilamente tá trabalhando dentro do box, aquele, aonde só se faz a coleta de sangue, aquela picadinha que muita gente detesta, mas que é um mal necessário, né? Um mal necessário. Então, isso é flebotomista, tá? Essa é a palavra, né? É a forma como o pessoal deve se apresentar no seu currículo. Olha, eu também sou o técnico em análises clínicas e sou flebotomista. Então, começa tudo lá no box de coleta, né? Vai lá, tira o sanguinho. Então, essa é uma das partes que o técnico em análises clínicas, que não quer entrar lá no setor laboratorial pra fazer processamento, que eu já vou chegar lá, ele fica como coletador sem problema nenhum. Em clínicas, em hospitais, em laboratórios, em postos de coleta, aonde houver essa vaga de flebotomista ou coletador, o nosso técnico vai estar atuando. Oi, Júlio, um abração, brigadão. Depois, fez a coletinha, ele pode também estar atuando lá dentro do laboratório. Pega essa coleta de sangue e encaminha lá pra dentro do laboratório. Aí sim, começa a grande massa do trabalho do técnico em análises clínicas. Porque, olha só, ele vai entrar lá no laboratório e vai ter vários setores que ele vai trabalhar. Tá? Diversos, tá? Sendo que alguns deles são a microbiologia. A microbiologia é um setor dentro do técnico de análises clínicas, aonde ele vai estar atuando em duas frentes. Uma, a frente pra estudo de bactérias e a frente pra estudo de fungos. Fungos. São coisas diferentes. Não é só no nome, tá? Então, ele vai estar atuando com a cultivo, né, de bactérias e também o cultivo de fungos. Tô falando de laboratório de análises clínicas por enquanto. Tem muito assunto ainda pra gente, pra gente devagar ainda sobre isso aí, tá? Então, microbiologia. O técnico vai estar trabalhando dentro do laboratório de análises clínicas no setor de microbiologia. E quem foi meu aluno sabe que é tridivertido, né, galera? Vai dizer que não. A microbiologia é super legal. Eu sou suspeita, porque eu sou formada também com a especialização e a capacitação dentro da infectologia. Eu acho sensacional. E os meus alunos acabam gostando também, porque eu levo eles a fazer pesquisa lá pra fora. A gente vai coletar bactéria lá na rua. A gente coleta bactéria em banheiro. A gente coleta bactéria em tudo que é lugar. Quem foi meu aluno, coloca aí e escreve embaixo, né, do que eu tô dizendo aí. Assina aí embaixo, no que eu tô dizendo, que as aulas de micro são, ó, tops, tá? Bom, depois disso, a gente tem o setor da imunologia. Também dentro lá do laboratório de análises, a gente tem o setor da imuno. Aliás, esse setor da imuno está em altíssima ultimamente. Porque, afinal de contas, é nesse setor aí que a gente faz aqueles famosos, famosos testes de painel molecular pra covid, que agora todo mundo tá ouvindo falar bastante, né? E os tais dos testes rápidos. Que isso aí vocês guardam agora bem num cantinho do coração, que eu vou deixar pra falar mais adiante, que é o tema principal da nossa live hoje, tá? Bom, então a imunologia vai estar estudando o quê? Vai estar pegando lá a amostra do paciente pra verificar, através da sorologia, como é que estão os anticorpos desse paciente, como é que tá a imunidade desse paciente. Se a infecção que ele pegou, seja viral, seja bacteriana, seja fúngica, seja lá que for, se ela tá no início, se ela tá no meio, se ela tá no final, tá? E ali dentro da imuna a gente trabalha com várias técnicas bem bacanas, que os meus alunos hoje da TANQ1N, estão comigo na disciplina de imuno, vão ver hoje os testes laboratorais de imunologia. Aliás, quem ainda não sabe direitinho o que quer fazer, pensa um pouquinho, pessoal, ó. Setor de imunologia em cenário de pandemia, riquíssimo pra fazer agora, tá? Por exemplo, vocês sabem qual é a diferença entre painel molecular e testes rápidos? Vocês sabem qual é a diferença entre testes sorológico e imunofluorescência? Vocês sabem a diferença entre imunoglobulinas e anticorpos? Porque dessas coisas vocês já ouviram falar. E tá em altíssima, inclusive, né? Com essas últimas notícias aí de transfusão de plasma, né? Sendo feito pelo hospital aqui em Caxias Virvi Ramos, pra terapêutica desses pacientes com Covid. Olha que alta! Ih, já tô dando spoiler aí, né? Depois eu falo mais sobre isso. O outro setor é o da hematologia. O setor da hematologia é aquele do famoso exame de sangue que todo mundo pede, né? Desde a medicina do trabalho até a investigação mesmo clínica, né? Oi, Yasmin! Tudo bem? O que que acontece? Nesse caso aí, a gente tem, então, aqueles testes, aqueles exames de sangue que todo mundo gosta de me mandar pelo WhatsProf. Dá uma olhadinha pra mim. Manda pra mim, manda pra prof. Rafa, manda pra prof. Lizzie, manda pra prof. Maite, pro professor Lucas, enfim, né? Todos nós recebemos vários exames diversos, às vezes ao dia. E sempre vem o hemograma junto. O hemograma, ele é, então, o famoso exame de sangue. Lembra do flebotomista? Quando você foi lá coletar lá no início, quando o paciente chegou no laboratório, que ele tava lá no box de coleta? Então, é a partir do sangue total do paciente que a gente vai descobrir se o paciente tem anemia e nos casos piores, leucemia. Então, a gente vai descobrir doenças sanguíneas de extrema importância. Aliás, quem ainda não foi nossos alunos, não devem saber de uma coisa que eu vou contar agora pra vocês. E se sentem, viu? Fiquem sentados, porque a notícia é bombástica. E só as análises clínicas trazem esse tipo de notícia pra vocês. Vocês sabiam que a anemia jamais, nunca, never, vai evoluir pra uma leucemia? Mas vocês sabiam que a leucemia pode estar ligada, sim, a uma anemia? Sabiam? Não? Vou repetir. A anemia nunca, jamais, vai evoluir pra uma leucemia. O paciente teve uma anemia, enfim, ele pode evoluir pra uma leucemia? A leucemia pode estar ligada com a anemia? Mas quem sabe disso? Quem não é da área da saúde, claro, já ouviu o contrário, né? Uma guarda na manga isso aí. Quer saber mais? Conversa aí com a Ana Paula, com a Vanessa, com a Camila, com o Maurício, com a Ju, com o pessoal do comercial aí, que eles vão te explicar um pouquinho melhor como é que tu pode vir saber de mais segredos a respeito disso. Então, ó, já dei aí um presentão pra vocês pensarem, hein? Anemia não evolui pra leucemia? Que loucura, sempre ouvi o contrário. O pessoal das análises clínicas sabe disso, só que eles contam pra poucas pessoas, tá? Então, é isso que a gente investiga lá no setor de hematologia. Então, olha só. Falei da micro, que fala sobre as bactérias e os fungos. Falei da imuno, que fala sobre a imunidade do paciente, portanto, dos anticorpos, resposta imunológica, né? Até por causa daquelas bactérias, aqueles fungos lá da microbiologia, certo? Das reações alérgicas, transplante, né? Também fala sobre reações de transplantes na imunologia. E a hematologia, então, trabalha com essas questões sanguíneas, tá? Doenças do sangue, beleza? Muito bem. Além da micro, além da imuno e além da hemato, a gente também tem o setor da parasitologia. Parasitologia, verminhos, outros tipos de bichinhos que a gente estuda por aí. E, claro, né? Quando a gente fala em verminhos, a gente pensa assim, ih, eles saem de um negócio meio ruim de mexer, né? É, é verdade, mas a gente lida com material biológico dentro do laboratório, né? E as fezes também são um material biológico que os nossos pacientes nos fornecem. Mas vocês sabiam que não existe só parasita intestinal? Que não é só a lombriga que existe? Ou a tal da solitária, que se chama tênia. Sabiam? Pois é. Além desses, existem também parasitas que são sanguíneos. Sabe quais são? Vocês provavelmente já ouviram falar. Ô, Rogerinho, fazendo presença aí. Ô, Rogerinho, tudo beleza? Aderleine. O que que acontece? A gente tem alguns parasitas que gostam de, em vez de ficar lá no intestino, que é meio fedido, eles não gostam, eles preferem ficar invadindo as hemácias. Sim, as hemácias, as células do sangue, aquelas que a gente vê lá na hemato, lá na hematologia. Pois é. Chikungunya, zika vírus, dengue, tudo isso a gente estuda também lá na parasita. Então, olha só, a parasita está dividida também em parasita sanguínea e parasita intestinal. Quer saber quais são os tipos? A galera do comercial está aí, os meus alunos também. Meus alunos são craques em responder essas coisas. Pergunta aí, desafia que eles veem. Clarice, querida, tudo bom? Bom te ver por aqui, Clarice. Coisa boa, parabéns. Ó, Santa Rosa, bem-vindos. Falei da micro, falei da imuno, falei da hemato, falei da parasito, e agora eu vou falar da bioquímica. Gente, a bioquímica é uma loucura. Eu não sei quantos exames eu recebo por dia em relação a esse tipo de setor. Oi, Juzinha, tudo bem? Saudade? A bioquímica trabalha com aqueles exames que o tio e a tia sempre mandam pra vocês. Adivinha qual é? Colesterol. Sabe, todo mundo manda assim. A tia, provavelmente, pra quem é aluno aí do SEG, né, de análises clínicas, do técnico de enfermagem, até do técnico de radiologia, normalmente a avó, a tia manda assim, ai, dá uma olhada pra mim, meu colesterol tá alto. Esse é um dos exames que a gente faz. Além de tudo, lá na bioquímica, a gente faz os controles também, né, pessoal? De diabetes, por exemplo, né, a gente tá sempre verificando a glicose, a gente verifica colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, fosfatase eucalina. Tudo isso também é outro setor dentro do laboratório de análises clínicas. E tem um outro setor que eu acho muito bacana também, e que também vem de uma amostra que o pessoal não curte muito, mas todo mundo fornece. uranálises, que na verdade nada mais é do que o setor de líquidos corporais. Líquidos corporais esses que a gente sempre analisa primeiramente, né, a massa maior aí nossa, nosso padrão ouro normalmente dentro do laboratório de análises clínicas é o xixi. Sim, porque tudo que vocês botam pra fora, pra nós no laboratório, é tesouro. Tesouro a ser descoberto, tá? Então a gente sempre tá lá cuidando de vocês. Galera que tá com dúvida entre técnico de enfermagem e técnico de análises, hoje é o dia pra esclarecer, tá? Tão perguntando ali. Então, o que que acontece? No setor de líquidos corporais, a gente pode fazer análise do xixi. Por quê? Análise de urina, tá? Por quê? Porque como os rins são órgãos escritores, obviamente tudo que a gente consome e metaboliza no nosso corpo vai ser filtrado pelos rins. Ou, no caso do paciente que só tem um, pelo rim. Que tá presente ali. E como ele é filtro de sangue, portanto ele vai segurar. O que é impureza, ele joga lá pra bexiga. Tô falando assim, muito sinteticamente, tá? Pra ser didática. Porque não é só assim que acontece. Se tu quer saber mais como é que isso acontece, a galera do comercial tá aí, chama eles, que eles já te providenciam ali uma matrícula, vem saber mais, tá? O que que acontece? Lá nos rins, existe a filtração do sangue. Filtrar é que nem o filtro de café. O pó fica de um lado e o café passadinho do outro. Então, o que que passa pelos rins? Aquilo que já foi tirado de lado pelo corpo. Não queremos mais determinados metabólitos aí desse organismo. Vamos jogar fora. Vamos jogar pra urina, tá? E o que fica vai ser reutilizado pelo corpo. E isso é importante, gente. O exame de urina vai nos fornecer a função dos rins. Como é que eles estão funcionando? Olha que importante. Eles vão separar o que pode ficar no corpo e o que não pode. Então, o que não pode, eu devo deduzir que isso é tóxico. Não é bom. Então, tem que ser jogado fora. Olha a importância do xixi. Fora que o xixi mostra umas coisas muito legais. Quem foi meu aluno aí de uroanálise sabe, né? A gente enxerga cristais. A gente enxerga até parasita. Quando dá sorte, pra nós, né? Porque pro paciente é um azarão. A gente enxerga até parasitas. A gente enxerga espermatozoides. Falando nisso, nesse setor de líquidos corporais, a gente também faz o espermograma, que é um exame muito utilizado pra poder verificar a fertilidade masculina. A gente faz a análise de espermograma. A gente também faz a análise, pessoal, do líquor, que é um líquido extremamente importante, que tá lá, ó, lá na coluna, lá na medula. E é ele quem banha e leva, inclusive, o alimento, os alimentos necessários, as substâncias necessárias pro nosso cérebro. O líquor é o líquido responsável, normalmente, por nos dar alguns problemas quando aqueles bichinhos lá da micro, que eu falei pra vocês, resolvem incomodar. Então, a tal da meningite, muitas vezes, né, quando acontece, a gente acaba descobrindo pela análise do líquor, que também é feita lá no setor de uroanálise. Processado lá e depois vai pra micro, vai pra bioquímica. Nunca a gente para, pessoal. O técnico de análises clínicas, olha a quantidade de setores, tá? Olha a quantidade de setores. Ele não para. Ele fica entre hemato, ele vai pra uro, ele vai pra micro, ele vai pra bioquímica, e assim por diante. Ele vai pra parasito, ele tá sempre, sempre circulando. O profissional técnico em análises clínicas, além de flebotomista, trabalha em tudo isso. Só que a nossa escola não deixou por menos, né, galera? A SEG não dorme no ponto. O que mais que tem de novidades no curso técnico em análises clínicas? A minha turminha aí, tanque 1N de Caxias do Sul, sabe bem direitinho. Eles já começaram, aliás, inaugurando o currículo novo que a gente tem. Agora, eu disse que vocês saem com três cartas, né, na manga. Flebotomista, analista clínico, que vai trabalhar em todos os setores que eu citei, e também sai preparado pra trabalhar no laboratório de citopatologia, que é outro tipo de laboratório. Que laboratório é esse? Ah, é aquele que a gente faz as biópsias, que a gente faz a macroscopia. O que é macroscopia? É quando o paciente vai pro bloco cirúrgico e precisa tirar alguma peça anatômica porque tá com problema. Mama, útero, pedaço de intestino. E aí se faz no laboratório de citopatologia a análise do tecido do paciente. Então, também, uma área que chama muita atenção dentro das análises de laboratório é a citopatologia. Que aí o paciente também tá seguro com o técnico, o profissional técnico ou a profissional técnica de análise, que vai tá fazendo coleta pra realizar um exame de sumíssima importância, que é o papanicolau. Pré-câncer, né? Importantíssimo pras mulheres. Concordam comigo? Além de tudo, vai tá fazendo as biópsiazinhas. Olha que importante. Então, olha só a riqueza do nosso profissional, do nosso estudante técnico em análises clínicas. Eu tô falando num geral, tá? Trabalha dentro do laboratório, tá? A Ana Paula tá me dedurando ali, dizendo que eu sempre peço material pro pessoal lá na frente. Mas sim, eles têm que doar os braços, né, galera? Como é que eu vou treinar os meus queridos técnicos aí pra fazer flebotomia, né? Fazer a coleta de sangue, de xixi, pessoal. E o pessoal lá doa, doa. O pessoal é corajoso. Ali na São Francisco, são tudo corajosos. Eles doam, né? Inclusive, quando a gente vai fazer a coleta de microbiologia na escola, quando a gente fazia as coletas de microbiologia na escola, a gente ia lá coletar germezinhos em tudo que era canto. O pessoal ficava chocado com o que crescia. Que é sensacional. Bah, eu vou parar de falar da micro, senão, né, eu vou ficar aqui, ó, puxando o saquinho da micro e os meus outros coleguinhas vão ficar bravos comigo porque dizem, ah, fala de mato, fala de... Não vou puxar pra nenhum lado. Vou dizer que todo mundo é bacana e realmente é muito sensacional. Gente, trabalhar dentro do laboratório de análises clínicas é um mundo que o pessoal das outras áreas não vão ver. Por quê? Porque o nosso trabalho é microscópico. Aliás, eu também preparo os meus técnicos, os nossos técnicos da São Francisco, da SEG, da São Francisco, também atuam com a questão de microscopia. Aliás, isso é uma diferença muito importante, pessoal. O que é um auxiliar de laboratório e um técnico de laboratório? Pessoal, olha lá, ó, viu? Saudades das aulas de citopatologia, olha lá o Rogério, ó, não me deixou mentir. Isso aí, Rô, obrigada pela participação. Muito bom. O que que acontece? O auxiliar de laboratório, ele não faz o processamento das amostras. Sim, porque laboratório, de qualquer um desses que eu falei, tanto de análises clínicas quanto de citopatologia, que não são só esses que vocês atuam, eles determinam, né, que pra atuar nesse processamento de todos os setores que eu falei pra vocês, da hemato, da imuno, da micro, da parasito, do líquidos, tem que ser técnico. O auxiliar limita-se apenas à coleta de sangue, tá? Por isso que é um curso mais curto, por isso que a carga horária é distinta, inclusive vocês podem ver a diferença entre auxiliar e técnico no portal do MEC, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Anota aí, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Lá diz bem direitinho pra vocês, na página 16, o que que é o técnico em análises clínicas e aonde ele pode atuar, tá? Então, tá na dúvida se vai fazer auxiliar ou técnico, depende do que você quer fazer. O técnico, ele é um profissional completo, e no caso da SEG, ele sai com três cartas na manga. O auxiliar fica somente como coletador, e isso é opcional, né, porque a gente precisa de coletadores também. Só que o técnico, ele já pode fazer coleta, processamento e, né, ajudar ainda o biomédico, o biólogo ou o bioquímico dentro do laboratório, tá bom? Então, tá na dúvida, procura lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, vocês vão achar no site do MEC, beleza? Apura? Muito bem. Seguindo o bairro, tá? Prof, eu não quero trabalhar em hospital. Eu não gosto de hospital, eu gosto de trabalhar mais tranquila, de segunda a sexta, eu não quero fazer plantão. Tá no teu direito. Ninguém diz que é porque veste de jaleco. Quem tem que gostar de passar o Natal longe da família, o Ano Novo longe da família, né? Não quer dizer que você tem que abrir mão da vida, não é assim. Você pode, muito bem, gente, trabalhar em postos de coleta. Aonde é que o profissional técnico pode atuar? Laboratórios de análises clínicas, que foi o que eu mencionei até o presente momento, tá? Pode trabalhar em laboratório institucional. O que que é isso? Sabe as faculdades? As faculdades de medicina, de biomedicina, os cursos de biomedicina, de farmácia, de bioquímica, enfim. Todos eles precisam de laboratório. Laboratório de ensino, que nem esses que a gente tem ali na escola. Porém, como a frequência por a carga horária ser diferente do graduado, do graduando, né? De quem tá fazendo faculdade, precisa de alguém que prepare as aulas pro professor. E pra preparar as aulas pro professor, tem que manjar do assunto. Por exemplo, chega a prof. Hortência lá e pede pra vocês técnicos, né? Algum de vocês técnicos aí, preparar pra mim a aula de bioquímica. Hoje a gente vai fazer, então, a reação de Benedict pra poder identificar carboidratos no caso da amostra desse paciente. Não pode boiar, tem que saber o que tá fazendo, tá? Quem é que prepara vocês pra isso? Técnico de análises clínicas, o curso técnico de análises clínicas. Pra trabalhar em laboratórios institucionais, tá? De universidades. Também, e agora tá em alta, o laboratório de pesquisa, pessoal. Que é aquele laboratório que a gente atua agora só fazendo as pesquisas, por exemplo, pra poder desenvolver vacinas. Olha que importante. Quem é o setor que entra aí? Imunologia, né? Imunologia, infectologia, tá? Então, olha só. Já vou detalhar melhor isso ali na metade da nossa live. Guarda as informações aí, tá? Outro setor que vocês podem trabalhar mediante concurso público, por exemplo, Caxias do Sul. Caxias do Sul já tem o cargo, né? A Prefeitura de Caxias do Sul já abriu o cargo público, inclusive, pra técnico de análises clínicas. Então, vocês podem fazer concurso pra Prefeitura. E aí, tem duas partes que vocês podem trabalhar. No laboratório central, que é aquele que fica junto ao postão, ou então no Hemocentro, tá? Então, técnico de análises clínicas pode fazer concurso ali pra Prefeitura? Se existe o quadro ali de função pra isso, pode. Inclusive, no estado. Como assim no estado? É que assim, ó. Existem uns laboratórios que se chamam LACEN. L-A-C-E-N. Laboratórios centrais. São os laboratórios, aqueles, pessoal, que não é que nem esses que a gente tá acostumadinho a fazer exame de rotina, não, tá? Esses laboratórios, eles não recebem pacientes. São laboratórios que cada estado do Brasil tem que ter um LACEN. O LACEN recebe amostras de doenças endêmicas, epidêmicas, que estão acontecendo. Os laboratórios de saúde pública estudaram isso em epidemiologia, tá? O que que acontece, gente? Por exemplo, deu surto lá de coronavírus. Vamos supor que tenha começado em Caxias do Sul, tá? Começou um, dois, três, vinte pacientes. Em quinze dias, nós temos um número muito grande de pacientes com os mesmos sintomas. E que são sintomas respiratórios, tudo aquilo que vocês já conhecem. Quer saber mais, vem com a gente, tá? Não vou ficar dando muito spoiler, não. Eu sou bacana, mas até um certo pontinho. Depois eu começo a encrencar um pouco. O que que acontece? Os LACEN, eles precisam receber as amostras de todas as cidades daquele estado. Então, precisa do profissional técnico pra trabalhar nesse tipo de laboratório. Laboratório central. Ele não recebe paciente. Ele só recebe amostras do estado inteiro. O LACEN, o LACEN do Rio Grande do Sul, fica em Porto Alegre. Cada estado tem o seu LACEN. E cada LACEN fica dentro da capital do estado. Bom, isso é um tipo de laboratório. Pra entrar ali, concurso público. Tem um outro laboratório que o pessoal acha o must, acha o máximo. Eu dou graças a Deus de não estar lá. Mas a galera gosta, então vamos respeitar. Vocês sabiam que o técnico em análises clínicas, o profissional técnico em análises clínicas, portanto formado em análises clínicas, ele pode trabalhar no Instituto Geral de Perícias? Vocês sabiam que ele pode ser um técnico perito criminal? Pode trabalhar com a perícia criminal. Portanto, vocês serão agentes públicos pertencentes ao estado, ligados à polícia civil. Então, vocês vão participar de cenas de crime, vocês podem ser peritos técnicos de cena de crime, ir lá e coletar as amostrinhas na cena de crime, o sangue, o escarro, a bituca de cigarro, o que foi achado na cena do crime, tá? E tem lá o perito, o técnico perito, né, criminal que atua dentro do laboratório. Vai esperar esse colega técnico que veio da cena do crime junto com o perito criminal, vai entregar as amostras pra ele dentro do laboratório, então, da perícia, e vai começar a processar essas amostras. Exame de paternidade, exame de maternidade, identificação humana em ossadas, e tem muita coisa dentro do laboratório de perícias. Como é que faz pra entrar lá? Tem que estar formado no curso técnico em análises clínicas e fazer concurso público pra isso, tá? Então, da prefeitura tem o concurso rolando aí, só foi adiado por causa da pandemia, e também tem o concurso público do estado, tá? Pro IGP, certo? Ou então pro LACEM, certo? Beleza pura, muito bem. Outro tipo de laboratório que vocês podem estar atuando, pessoal, é o laboratório de genética. Ver compatibilidade genética, estudo de doenças genéticas, biologia molecular, laboratório de hematologia, laboratório de citopatologia, tudo isso engloba o profissional técnico em análises clínicas, tá? Uma dúvida que sempre me perguntam. Prof, o profissional técnico, ele pode fazer especialização? Especialização? Pode. O profissional técnico de qualquer área, da enfermagem, da rádio, mas eu vou falar hoje só dos meus queridos técnicos em análises clínicas, né? Que normalmente o pessoal nem fala muito, mas a gente existe e é essencial, certo? O profissional técnico em análises clínicas, ele pode fazer especialização? Sim, tá? Pode sim. Às vezes até as universidades oferecem cursos de especialização. Oi, Dani! Olá, bem-vinda! Bem-vinda! Tudo bem? Oi, Daniel! Que bom, Daniel, que tá gostando! Fico feliz, eu que agradeço o prestígio, tá? Exatamente, Ana Paula, é que nem CSI, tá? A gente já começa a simular CSIs dentro do próprio curso de análises clínicas quando a gente vai caçar bactérias, tá? É um verdadeiro CSI bacteriano, microbiológico. Aliás, eu quero agradecer o pessoal da SEG São Francisco que me compreende quando eu uso a cozinha pra ir lá cozinhar os meios de cultura pro crescimento das bactérias. Você sabe o que bactéria cresce? Cresce. Dá pra ver? Dá. Não só no microscópio. Dá pra ver ela crescer num pratinho lá que se chama Placa de Petra, que tem uma gelatina que tem... Ah, não vou falar. Quer saber mais? Vem pra cá. Vem, vem com a gente. Vem com a gente que é diferente, eu garanto, tá? Então, dá pra ver bactérias de tudo que é jeito, certo? E tem, então, seguindo, né? Vocês vão trabalhar em laboratório de biologia molecular, vão trabalhar em laboratório de genética, vão trabalhar em laboratório de perícia criminal, em laboratório municipal, podem estar trabalhando em posto de coleta, podem estar trabalhando em laboratório de citopatologia, pode se especializar, é só procurar as instituições de ensino pra ver se elas oferecem, né? Especializações pra vocês. Beleza? Pura? Então, vamos lá. Vamos lá pro assunto que é das atribuições diante da pandemia? Agora que vocês já sabem tudo que um técnico pode fazer, vamos falar dele sobre a pandemia? Vamos, né? Porque ele não aparece. É. Eu entendo vocês. Quando a gente é meio tímido, como vocês estão vendo que é o meu caso, a gente quer trabalhar um pouco escondido. As gurias aí do CEG podem confirmar que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Né, Ana? Ju? Né, Marli? Extremamente tímida. Rogério? Então, o que que acontece? A gente trabalha escondido, mas a gente tem um papel, pessoal, essencial. Enquanto a equipe do primeiro atendimento, que são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os médicos, tô falando no ambiente hospitalar, estão atendendo esses pacientes que já chegam com uma certa confirmação prévia, né? De COVID, pessoal. Nós somos os caras, ou as caras, que tem que ir lá, ó, pegar a amostra do paciente, que é o sangue, não... E nós estamos de cara a cara com o vírus, porque o vírus até ele tá no ar. Mas aonde é que ele está em grande quantidade? Meus amados aí... Oi, Derleine! Beleza? Verenice! Obrigada, Verenice! Saudade, saudade, saudade. Ó, estão confirmando que eu sou tímida. O que que acontece? A gente tem que tá... Ter pleno conhecimento, pessoal, do uso dos EPIs. O profissional técnico em análises clínicas é o profissional primeiramente responsável, inclusive pra auxiliar os outros profissionais, sobre a importância da biossegurança. Vejam bem, nós temos vários casos agora, nessa questão da pandemia, de até profissionais técnicos, independente da área, que foram contaminados. Por quê? Porque existe uma grande importância dentro da biossegurança. A gente achava que lavar as mãos era bobagem, né? Estão vendo que não é mais. É uma rotina que já deveria ter inserida pra nós. Mas a gente precisou rever e precisou aperfeiçoar, inclusive. O profissional técnico de análises clínicas é aquele que pode garantir pra vocês, pra população, e tem um compromisso essencial com a comunidade, sobre o sanitarismo. É o profissional que consegue, inclusive, explicar pro leigo o porquê da importância da lavagem de mãos e o porquê da importância do uso do álcool. Por que da importância do uso da máscara? Por que da importância de trocar de roupa, de tirar o calçado, quando entra em casa, nesse cenário? Porque a gente enxerga, pessoal, aquilo que os outros não enxergam, através de um instrumento chamado microscópio. Porque vocês estão cara a cara com o vírus, com a bactéria, com o fungo. Nesse caso especificamente de pandemia por Covid, pessoal, a gente tá de cara a cara com o vírus. A partir do momento que você tira o sangue do paciente, você tá com o vírus ali, não enxerga ele a olho nu, mas quando a gente vai pro laboratório se assusta com o que vê. É imprescindível. Hoje, pessoal, o governo cada vez mais tá solicitando que os técnicos, profissionais técnicos, tanto de enfermagem, os médicos, os enfermeiros graduados, os biomédicos, os farmacêuticos, enfim, da área da saúde, mas os técnicos, especificamente, pessoal, estejam habilitados a trabalhar como linha de frente na pandemia. O técnico em análises clínicas, ele é o cara responsável por tranquilizar o paciente na hora da coleta e fazer o procedimento de forma que não seja prejudicial pra ele e nem traumático. O profissional técnico em análises clínicas é o profissional humano. É o profissional aquele que precisa, inclusive, junto com o técnico, atuando junto, porque são colegas, são parceiros com os enfermeiros, com os biomédicos também, mas principalmente os técnicos, tá, pessoal? Precisa atuar junto pra acalmar o paciente, pra ajudar o paciente, porque, afinal de contas, ele já tá numa situação traumática. Ninguém gosta de ir lá coletar sangue, ninguém acorda todo dia querendo ir tirar sangue, tá? Então, o que que acontece? A gente precisa, hoje em dia, do técnico em análises clínicas, porque é ele que vai fazer dois exames que estão em alta, pessoal, em voga, sempre existiram, mas hoje, cada vez mais, tá se falando sobre eles por causa da pandemia. Que exames são esses? Os rápidos, que vocês já ouviram falar, e painel molecular, viral, tá? Que que é isso? Bom, os meus alunos, hoje, vão ver sobre isso, né, pessoal da Tank 1N? É isso aí, né? Ó, sou técnica de enfermagem, estou me interessando muito por esse curso técnico em análises clínicas, vem com a gente, Jani, é só vir, as portas estão abertas, tá? Eu te recebo de abraço virtual e assim que possível eu te abraço de verdade, o pessoal sabe que eu gosto muito de beijo e abraço, né, sou meio beijoqueiro, o pessoal sabe disso, vem sim, vem mesmo, acho que tu vai, tu vai curtir, tu vai gostar, isso eu te garanto, tá? O que que acontece? Hoje, o técnico em análises clínicas, além da coleta, além da flebotomia, ele vai processar esse material e ele tem, pessoal, nas mãos, ô Binoto, beijo, bom te ver por aqui, bom te ver, obrigada pelo prestígio, Binoto, professor do técnico de enfermagem, super enfermeiro, ó, dos nossos, o que que acontece? A gente tem ali, pessoal, precisa de profissionais seríssimos que saibam que o fato de ter um tubo de sangue na mão não é só o sangue, é histórico clínico de um paciente e por trás do histórico clínico do paciente a gente tem famílias aguardando ansiosamente e angustiadas pelo resultado. Nós corremos contra o tempo, assim como os técnicos de enfermagem, assim como os enfermeiros, assim como os biomédicos. O profissional técnico em análises clínicas é aquele cara que recebe a amostra, primeiro orienta o paciente, orienta o paciente sobre o que vai ser feito, qual é o procedimento que vai ser feito, vai tranquilizá-lo, vai ajudá-lo, inclusive, por que tem que ser feito de tal forma ou não, por que tal exame pode ser em jejum, por que outro não precisa, a quantidade, que eu sempre brinco, o Binotto está aí de prova esses dias, fez uma brincadeira junto com o colega, o Fernando Oliveira, que a gente brinca aqui no laboratório de análises clínicas, setor de parasito, que a gente analisa fezes, né, galera? Às vezes o pessoal vem com o pote cheio e a gente diz menos, é mais, dá pra ser só um pouquinho. Quem é que tem que orientar o paciente de que a amostra de fezes pode ser só um pouquinho? o técnico de análises clínicas, né, ele que sabe a quantidade que pode ser utilizada pra poder fazer o processamento depois pra pesquisa de parasitas. Então, galera, quando forem coletar, é bem importante fazer o exame de fezes, viu? O pessoal não anda fazendo, tem que fazer, tá? Menos é mais, tá, galera? É só um pouquinho, não precisa encher o pote, tá? Sem detalhes, sem detalhes que daqui a pouco é hora da janta, né? Então tá, sem detalhes. Quer saber mais? Vem pra cá. Bom, então lá no cenário da pandemia, o profissional técnico vai estar preparando o paciente e vai carregar a amostra na mão, galera. Olha a importância. Eles têm o vírus na mão. É tá fazendo malabares com o vírus até chegar no laboratório. Chegando no laboratório, o técnico de análises clínicas vai fazer todo o processamento dessa amostra. O que é processar? Se for urina, vai passar por determinados requisitos pra depois preparar a lâmina pra gente enxergar no microscópio. Se for sangue, vai passar por determinados requisitos, determinados preparos, que é o técnico quem faz. e depois a gente olhar a lâmina. Então, olha só. Pra minha análise, como sou eu que diagnostico, biomédica, tá? Como sou eu que vou dar o diagnóstico, vou laudar o exame, se o meu técnico fez errado lá desde o início, desde a entrevista do paciente até a coleta da amostra, o transporte da amostra, a conservação dessa amostra e o processamento dessa amostra, vai vir tudo errado pra mim. Quer ver um exemplo? A prof vai contar uma coisa pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que é a importância do técnico. A paciente tinha leucemia, mas a gente não sabia, tá? Tô contando o final da história antes. Foi coletado, mas foi muito tempo de garroteamento no braço da paciente. Ela ficou muito tempo com o garrote. E aí, a pessoa que coletou, coletou depois de muito tempo do braço apertado. Isso faz com que as plaquetinhas fiquem, plaquetas são células do sangue, compostos ali, componentes do sangue, da corrente sanguínea, responsáveis pela coagulação, tá? Plaquetas. E aí, o que aconteceu? Elas se agregaram, se grudaram, elas já têm essa propriedade, por isso que elas tapam o buraco da ferida, tá? Pra não sair sangue. E aí, pessoal, ela fez a coleta e me passou, então, a amostrinha, preparou a lâmina pra mim, fez toda a coloração de lâmina, sim, porque vocês também trabalham com colorações, né? Vocês trabalham com reagentes, colorações, laboratório é sensacional. E aí, eu fui olhar, tinha um monte de agregado plaquetário. E acabei ligando pro médico, disse, olha, tem muita plaqueta aqui, a contagem baixa de plaquetas no equipamento, e na lâmina, as plantas grudadinhas, isso aqui é um problema e tal. E aí, a gente atrasou muito o diagnóstico, até descobrir por que que tinha tanta agregação plaquetária. Até que a técnica disse, ai, eu demorei. Na hora da coleta, na hora da flebotomia, eu deixei muito tempo garroteado. Aí fez sentido. Mas demorou, atrasou a liberação do laudo. No cenário de pandemia, pessoal, a gente precisa de pessoal que goste mesmo do que vai fazer, tá? Porque o que que acontece? Como a gente trabalha com amostras de soro, amostras de escarro, o que que é o escarro? É o catarro que o paciente libera, porque vocês sabem que um dos sintomas da COVID, do COVID, da COVID, perdão, do SARS-CoV, portanto que é o vírus, é liberar catarro, né? E esse é um dos materiais também mais contaminantes que tem. Então, o profissional técnico, ele tem que saber que ele tá lidando, pessoal, com vida. A gente corre muito dentro do laboratório, porque enquanto o pessoal do primeiro atendimento já fez o primeiro atendimento, eles estão aguardando só por nós. É imprescindível. Hoje, o Ministério, as Secretarias de Saúde, o Ministério de Saúde, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais, pessoal, os laboratórios estão pedindo cada vez mais profissional qualificado que saiba o que tá fazendo e não só mais o automático. Ah, coletei, larguei aqui a amostra, biomédico que se vire. Coletei, larguei aqui a amostra, biomédico que se vire. Não. Hoje, vocês têm que saber olhar em microscópio, vocês têm que saber por que o vírus se apresenta desse jeito, por que uma bactéria cresce de um jeito, por que a coleta tem que ser feita de um jeito, por que a amostra não pode ficar tanto tempo fora da geladeira, como é que deve ser feito o transporte, como é que é uma coleta domiciliar, as diferenças, pessoal, entre as amostras de pacientes idosos, crianças, mulheres, gestantes, pacientes dos mais diversos perfis. Hospitalar, fora de hospital, enfim. O profissional que atua hoje, o técnico de análises clínicas que atua hoje no cenário da pandemia, é um profissional que precisa correr contra o tempo. E nós estamos extremamente carentes de profissionais assim. Extremamente carentes. Não na responsabilidade, na garra, porque quando a gente escolhe a área da saúde, já se pressupõe que você é um ser humano que tem garra. Garra onde? Agarrado à vida. Se não fosse assim, não estava ali. Tinha escolhido qualquer outra coisa, menos área da saúde. Mas as análises clínicas, pessoal, nós somos aqueles caras lá que atuam nas sombras, mas que no final das contas precisou suar a camiseta para que a equipe de enfermagem possa fazer alguma coisa. Para que o médico possa fazer alguma coisa. Para que o enfermeiro possa fazer alguma coisa. pergunte para os profs que tem aí que são enfermeiros, se não é assim. Muitas vezes somos nós que mostramos para os nossos colegas, enfermeiros, médicos, técnicos, audiologias, olha o que que cresceu aqui. Isso é isso, isso é aquilo, isso é aquele outro. Essa é a importância. Hoje, vocês podem estar inclusive dando aula, pessoal, informalmente, para os colegas de vocês. testemunas, tá? Teste rápido, o que que é? Teste rápido é tipo um sabonetim que a gente coloca lá dentro de um um aparelhinho, que vocês já devem ter visto aí as fotinhos por aí, né? Que a gente pinga o sanguinho lá e vai mostrar se o paciente está com IgM alta ou IgG. Esse é o teste rápido. IgM é um anticorpo, ou hepático. E o IgM é outro, IgG e IgM são anticorpos, tá? Que eu falei pra vocês lá da imuna. Isso é testado dentro do teste rápido. Tá, e qual é a diferença do painel molecular? Bom, o painel molecular é um pouco mais demorado, vai trabalhar com uma técnica que se chama PCR em tempo real, tá? PCR em tempo real é pegar um pedaço do vírus e começar a trabalhar ele em pelo menos 48 horas pra descobrir se esse vírus que o paciente liberou pelo catarro, liberou pelo sangue, liberou pela saliva, liberou pela narina, é realmente um corona ou é um adenovírus ou é um doença ou é um rinovírus. Painel molecular pra pegar o pedaço molecular do vírus ali pra identificar quem é esse cara, tá? E de que família ele é. Por isso que ele demora. Ele depende de equipamento de profissionais qualificados hoje pra trabalhar dentro do setor de imuno, pessoal. Tá faltando. Olha a importância disso hoje e sempre, né, galera? Tá precisando muito do técnico de análises clínicas. Vamos lá. Vamos se preparar então. Porque, gente, esse cenário da pandemia, a gente até pode ficar até o final do ano assim, nesse isolamento. Mas a gente tá com uma demora dentro dos testes, não só por causa da entrega dos testes, mas também porque tem muito profissional faltando dentro dos laboratórios. Tem gente aí batalhando horrores na enfermagem, mas tem gente faltando dentro do laboratório de análises clínicas pra dizer se é covid ou não precisa de nós. E aí, o biomédico, o bioquímico e o biólogo habilitado em análises clínicas tem que ter o braço direito, o braço esquerdo e as duas pernas como técnico em análises clínicas. E isso, pessoal, tem que ter diferencial pra caramba, tá? Pra caramba. O Diego Freire, inclusive, já colocou ali, né, que é replicar o DNA do vírus. No caso do coronavírus, é o RNA, né, Diego? Porque ele é o RNA vírus envelopado, né? Mas sim, nos casos de vírus DNA vírus, sim, a gente replica o DNA. E no caso do coronavírus, é o RNA, que é o material genético do coronavírus. Então, olha, sabiam a diferença disso? Tá vendo a importância do técnico? Por que que eu tenho que replicar DNA e replicar? Muito simples. Nós temos mais cinco minutos, eu vou contar. Vou contar, porque vou dar aula disso mesmo, o que que eu vou fazer? Tem gente já assistindo aí, é capaz de faltar aula por causa disso. Paciência, né? Professor, abraça a causa. Depois eu me responsabilizo, eu me viro com a Diri depois sobre isso. Bom, pessoal, pra replicar um RNA, o que que acontece? Os vírus precisam se replicar, né? E como eles gostam de se replicar dentro de células, o que que a gente faz no laboratório de pesquisa? Lá na biologia molecular, pra poder fazer o painel molecular viral, né? De biologia molecular. O que que a gente faz? Pega o pedacinho do vírus, no caso do RNA, ou no caso do que o Diego tá dando de exemplo ali de um vírus DNA, que não é o caso do corona, tá? Mas pega o RNA do vírus corona lá, coloca ele num caldinho, e esse caldinho vai dar alimento pra esse vírus criar cópias e cópias e cópias e cópias e cópias e mais cópias de si mesmo. Muitas selfies, 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 selfies dele mesmo. E é a partir dessas selfies aí que a gente vai aplicar algumas técnicas de PCR pra ir lá pegar cada pedacinho do vírus e identificar se realmente é o corona, se realmente é o adeno, se realmente é o influenza, vai separar, vai dar o parecer que é coronavírus. Já o teste rápido é diferente. O teste rápido ele vai medir os anticorpos do paciente. Famílias de anticorpos, né? Dentro dessas famílias detectadas nos testes rápidos existe o IgM e o IgG. O IgM é o anticorpo de início de infecção. Não vai dizer nem o IgM nem o IgG através do teste rápido se é corona, por isso que um é complementar do outro. Primeiro o teste rápido, depois o PCR, tá? O teste rápido vai dizer se você está com uma infecção viral. Se tem IgM, provavelmente está numa infecção inicial, aguda. Pode cronificar? Pode. O que é o IgG? Cronificou e já criou provavelmente anticorpos ou está fabricando anticorpos de memória. Não entendi como é que é anticorpos de memória. Ah, não entendeu? Os meus alunos da Imuno já aprenderam na aula anterior, inclusive. E se quiser saber mais sobre isso, é só chamar. Diego, obrigada pela participação importantíssima e muito bom saber, tá? Replicar o DNA do vírus. Excelente, Diego. Muito obrigada mesmo. Tá, galera? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a relevância, a extrema importância do profissional técnico em análises clínicas. É ele quem vai fazer esses testes, é ele quem tem que saber o que está fazendo. Qual é a diferença de um teste rápido, qual é a diferença entre um painel molecular, o que é um PCR, o que é imunofluorescência, o que é teste ELISA, microplaca, placa, isso tudo aí, pessoal, dentro só do setor do imuno, é o profissional técnico de análises clínicas que carrega esse conhecimento. E aqui, na SEG, pessoal, a gente não só forma heróis, a gente forma profissionais a nível quase de graduação, mesmo técnico. Sai sabendo mesmo, inclusive dando aula por aí, tá? Dando aula mesmo. Eu já vi lives explicando algumas coisas sobre coronavírus, que nem eu não teria explicado tão bem. Essa é a importância. Você ser um profissional da área da saúde já é importante. Trabalhar lá nos bastidores sem mostrar a cara, pessoal, tem que ser muito honroso para fazer isso, tá? Então, qualquer dúvida, a Vanessa está aí, o contato dela, o Maurício está aí, a Camila está aí, a Juju está aí também, procure o seu consultor da sua escola, verifique se tem o... Não, não é a prof que está só chamando, não sou só eu que estou chamando. É o país que está chamando por vocês, tá? Por isso que eu decidi falar um pouquinho mais sobre esse curso aí. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer coisa, o meu contato vai ficar por aí. É só me procurar. O que o Rogério botou? Gostaram? Eu tenho aula com essa maravilhosa agorinha. Isso aí. Ah, eles querem nota. Estou brincando, estou brincando, Rogério. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Daniela. Tá? Um beijo para vocês. Agradeço a Nicole da SEG, Kiko, Marli, um abraço a todos, Matheus, todo mundo. Um beijo, tá? Muito obrigada pela participação. Uma boa noite, uma excelente semana. E qualquer dúvida, é só pedir o meu contato que está liberado o meu WhatsApp para vocês, tá? Um grande beijo para vocês. Tudo de bom. Cuidem-se, tá? E vamos lá. Força, foco e fé. Aguardo vocês nos laboratórios da vida aí que a gente está precisando de gente, ó, guerreira, tá? Beijo no coração. Tudo de bom. Tchau. Tchau.